A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Eu soube que o carro já está encerrado? Ainda não. Preciso saber de onde veio aquela joia. Acho que ela não comprou não, acho que foi um presente. Se eu bem me lembro, acho que a gente estava começando a ensaiar mais ou menos um ano atrás e vi um autorista dela entregando um embrulho e tal. O que foi? Não vai tomar café? Estou atrasada. É melhor você pegar suas coisas e ir embora. Vou só tomar meu café e vou... Tá?